Robert Kennedy Jr. suspende campanha e anuncia apoio a quem? A Trump. Vamos falar desse assunto, gente? Estamos indo direto para a internacional, direto para os Estados Unidos, porque lá também tem campanha. Robert Kennedy Jr. anunciou a suspensão de sua campanha para a presidência dos Estados Unidos e declarou apoio ao candidato republicano Donald Trump. O ex-democrata anuncia que vai acompanhar o ex, que vai apoiar o ex-presidente. Durante o seu discurso, Kennedy afirmou é com um senso de vitória e não de derrota que estou suspendendo minha campanha. Eu coloco meu apoio no presidente Trump. Em um sistema honesto, acredito que eu venceria as eleições. Em um sistema com debates abertos e primárias justas, tudo seria diferente. Trump agradeceu o apoio à sua candidatura. Em coletiva de imprensa, o candidato republicano disse quero agradecer Bob. Isso foi muito legal. Ele é um cara ótimo, muito respeitado por todos. Vamos falar um pouquinho desse assunto? Para se juntar aqui a mim e ao Léo, a gente tem o orgulho, a alegria de receber aqui o José Padilha, nosso comentarista também do One News, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Padilha, explica para quem está nos acompanhando e que conhece menos da política americana. Como é que é isso? Um Kennedy no Partido Republicano e agora apoiando... Primeiro, o prazer é meu de estar aqui conversando com vocês. Bom, vou resumir. Vocês lembram que a Kamala Harris estava naquele momento de escolher o vice, o candidato a vice. Era uma coisa essencial para ela. O Trump tinha feito aquela escolha estranha do J.D. Vance, que só atrapalhou a candidatura dele, um radical no assunto como aborto, etc. E a Kamala Harris escolheu o Tim Walts, muito porque ele disse, ele conseguiu um termo que pegou no Trump. Você pode chamar o Trump de picareta, pode chamar o Trump de tudo, nada pega. Estrupador, tudo que ele... Mas o cara falou, o Trump é um sujeito esquisito. E isso pegou no eleitorado. Bom, eu vou resumir o Robert Kennedy para vocês. O Robert Kennedy fez várias coisas malucas e esquisitas durante a campanha. Ele disse, por exemplo, que um verme tinha comido um pedaço do cérebro dele. Há uns dois meses atrás, o New York Times publicou essa entrevista. Depois ele declarou que tinha jogado um urso morto no Central Park, em Nova York. A cidade de Nova York, então, tentou processar ele, mas já tinha prescrito o crime de jogar o urso no Central Park. E quando o Trump estava debatendo com o Biden, ele fez um debate com ele mesmo. Ele criou uma sala com plateia, moderador, e ele respondia as perguntas, todas as perguntas que Trump e Biden faziam-se uns aos outros. Esse debate dele com ele mesmo demorou duas horas e meia. Entre outras coisas, postou foto com um cachorro assado do lado de uma churrasqueira. Quer dizer, o que as pessoas estão dizendo assim aqui? Esse apelido esquisito que os democratas colocaram no Trump não podia ter recebido uma notícia melhor. Agora ficou mais esquisito ainda. Agora, a peste de esquisito que pegou no Trump vai pegar mais ainda com a entrada do Robert Kennedy. Então, para os democratas, existe uma forma de explorar isso negativamente, que realmente o Kennedy é maluco. Fez um anúncio no Super Bowl se comparando com o John Fitzgerald Kennedy, etc. Agora, os números, as pesquisas mostram que no eleitorado existe um percentual de gente maluca. E tem um percentual de eleitor maluco que compra essas coisas do tipo o verme comeu meu cérebro. E esse percentual está medido, foi medido hoje de manhã, entre 1,1% e 0,9%. Então, o Trump ganha nessa margem. E essa margem vai fazer a diferença? Não sei. O que vai contar mais? A peste é de mais esquisito ainda para o Trump ou esse 0,9% que ele recebeu? Ninguém sabe. Padilha, você estava descrevendo o personagem político assim e eu estava aqui absolutamente abismada. Cachorro assado, comeu um verme. Tipo, como assim? Não, o verme comeu o cérebro dele. É, o verme comeu o cérebro dele. Está aqui, né? A matéria do New York Times, os médicos encontraram um verme morto no seu cérebro. E aí, Léo, o Padilha levantou essa questão interessantíssima, né? O que vai fazer mais diferença? Os democratas poderem colar no Trump essa pecha de mais esquisito ou essa fatia do eleitorado que gosta dos esquisitos numa eleição tão apertada? Boa noite, Padilha. Eu até ia falar que comer verme, né? Tipo, quem nunca? Um gusano, né? Na tequila, né? Acontece, né? O problema, na verdade, é o contrário, realmente, né? Eu concordo com toda a análise do Padilha. Respondendo ao seu questionamento, eu diria que a palavra, que a resposta é depende de onde está os esquisitos que seguiam o esquisito, que agora apoiam o outro esquisito. Porque é o seguinte, se esse pessoal estiver em estados que já são republicanos, se essa maioria já estiver em estado republicano, tem alguns estados que já são maioria republicana, não faz diferença nenhuma. É mais ou menos que nem em Nova Iorque ou na Califórnia, vem todos os democratas votar. Não, vota é o suficiente para levar as cadeiras, porque não precisa mais de voto democrata, assim, mais do que aquele montante. Afinal de contas, a eleição nos Estados Unidos não é direta, tem o colégio eleitoral. Então, se, por exemplo, os esquisitos tiverem essa maioria de seguidores, né, do Kennedy, tiverem em estados cuja maioria já, quer dizer, se concentrarem em estados cuja maioria já é republicana, não vai fazer tanta diferença que já são votos contados para o glorioso Trump, né? Agora, se a gente for em estados que são pêndulo, né, o estado democrático também não vai fazer diferença, porque é pouco comparado com o tamanho de alguns estados democráticos. Agora, em estados pêndulo, né, aí é o problema. É na Pensilvânia, né, é em Michigan que ele era mais forte, é em Ohio, né, é onde que ele era mais forte. Se forem nos estados que, ora, depositam seus votos para os democratas e, ora, depositam seus votos para os republicanos, aí pode fazer uma diferença sim, né? E aí vai fazer com que a campanha de Kamala Harris tenha que soar mais um pouquinho. Caso contrário, acaba se diluindo na maluquice dos outros malucos. Caso contrário, acaba se diluindo na maluquice dos outros.